Andressa Damiani tem 23 anos e está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. A catarinense que vive em Balneário Pissarras, no litoral norte de Santa Catarina, é a cara da personagem Elza do filme Frozen, uma aventura congelante. Assim que saiu o filme aqui no Brasil, eu nem tinha assistido ainda, mas todo mundo que já tinha visto, pelo menos as imagens do filme, já dizia é que a minha cara, dedê, você tem que fazer esse cosplay porque é muito parecida. E eu fui procurar então imagens para ver se realmente era parecida e eu achei, concordei. E depois de ver o filme, eu concordei mais ainda, porque além da aparência, a gente parece muito na personalidade também. O fato dela ter vivido a vida com medo e tímida, reclusa, e depois ela não quer mais saber e vai ser ela mesma, isso tem tudo a ver comigo. Então, depois de assistir o filme, eu vi que também isso era igual. Andressa se formou em medicina veterinária, mas o sucesso veio por causa da internet, que começou antes mesmo da descoberta da semelhança com a personagem da Disney. Há quatro anos, quando criou um canal no YouTube, já conquistou milhares de seguidores. E já era conhecida como Barbie Humana e Boneca Viva. Agora, o sucesso maior é por causa da personagem Elza. Andressa já foi capa de diversas revistas e jornais pelo mundo afora. Mas para assumir a personagem, Andressa tem que tomar alguns cuidados. E afirma, não fez nenhuma plástica para dar vida a Elza. Principalmente, uma coisa que eu devo manter é o cabelo, porque o meu cabelo não é naturalmente dessa cor. Então, eu não posso mudar a cor do meu cabelo, não posso deixar ele com outras cores, né? Eu preciso manter ele assim. Mas, em geral, as outras coisas a gente sempre teve semelhante. Eu sempre tive essa cor de pele. Eu sou alérgica a protetor solar, então eu não posso me expor ao sol, né? Não tem como. E o físico também, eu sempre fui magrinha. Então, não é nada a ser mantido. É só... Só sempre foi assim. Para se transformar na Elza, a Andressa leva até uma hora. Isso porque tem que fazer o cabelo, a maquiagem, colocar os cílios postiços, as lentes de contato. Tudo. Tudo nos mínimos detalhes para ficar bem parecida com a personagem. Por onde Andressa passa, a caracterizada de Elza é uma loucura. Crianças e adultos se encantam com a beleza da personagem. Ela visitou uma creche que fica na cidade de Balneário Pissarras. E olha só a reação das crianças. O que vocês acham dessa Elza aqui? Fala pra mim. Linda. Linda? Vocês gostam da Elza? Como é que é? Fala. Timba. Bonita, eu gosto dela e eu sempre canto a música dela. Eu boto os desenhos dela. Como é que é a música dela? Livre estou, livre estou, livre estou. Livre estou, livre estou. Não posso mais segurar. Livre estou, livre estou. Eu saí pra não voltar. Não me importa o que vou falar. Tempestade, vem. O frio não vai mesmo me incomodar. Essa personagem, ela é muito popular entre as crianças e adolescentes, né? E algumas pessoas quando me veem, elas realmente acreditam que eu saí do filme. E isso traz a magia de volta à vida dessas pessoas. Porque está cada vez mais difícil, né? Essa geração de acreditar que isso pode ser real, que a magia pode ser real. E eu consigo trazer isso pra algumas pessoas, o que é muito importante pra mim. Na casa de Andressa, não é diferente. Por aqui, é só orgulho. Eu tive uma experiência que eu chego a me emocionar. Porque mães pedem pra ela, com crianças doentes, pra ela às vezes mandar uma mensagenzinha. E depois ela manda, quando pode, quando dá. E nesse Natal, em especial, uma menina aí. E essa menina, depois a mãe mandou o vídeo da reação dela, né? Foi um momento mágico daquela criança. Então, como é que eu posso achar isso ruim? Achei lindo. Achei lindo. E eu vendo a luz brilhar E a infestade e ver O frio não vai mesmo me incomodar